Duas coisas, eu queria que você comentasse sobre essas duas coisas. A primeira foi o Paulo Calçad. Grande professor. Paulo Calçad, Monstrão. Parcerácio, Monstraço. Ele falou o seguinte, eu nunca tinha escutado ninguém falar isso, depois eu pensei, ele falou assim, ó, o Brasil é a liga com o maior potencial de se tornar uma primeira liga, do ponto de vista competitivo. É, de competição das grandes, perfeito, e assim, só rapidinho, das grandes ligas do mundo, e não é de agora, mas é fácil de 2003 pra cá com pontos corridos. De dois pra lá, você tem vários formulismos, pode ser o oitavo, pode ser campeão, enfim. Mas de 2003 pra cá, não há grande liga do mundo, entre as grandes ligas, que você tenha tantos times diferentes no G4. De novo, não é a melhor liga, mas é a mais disputada. É, porque os outros países ele colocou, todos aqueles outros países. Não, mas é a mais disputada. Isso parece batido, a gente fala, pô, na Espanha só o Real Madrid ganha, não é batido. É, mas não é, quer dizer, até menos, mas assim, mas a Alemanha poderia, por exemplo, se não houvesse o Bayern, pô, nesse período, o Borussia Dortmund foi um puta vice-campeão da Europa, aliás, com o próprio clopão da massa maravilhoso treinando. O RB Leipzig em 20 foi semifinalista. Então, assim, você tem times... O campeonato alemão também, por Deus. Não, mas tá difícil, mas enfim, mas muito pro mérito do Bayern, não pro demérito dos outros também. Então, você tem um Dortmund sempre bem, uma torcida absurda. Eles são que, ó, que tá campeões agora, seguidos? São N, né? N, já? Acho que é N. Eu não acho que um campeonato onde alguém veio aqui, ele falou da torcida e, cara... É, o Borussia foi assim, o Filipe Santana não coube aqui. Não coube, cara, foi difícil. É que você não viu ele dentro do Honda Fit na hora que a gente foi embora. É em 96 mesmo. Você não viu ele no Honda Fit na hora que a gente foi embora. Eu e ele dentro do carro. Não, cara, cara. O Zagueiraz, os caras, mas assim... O Zagueiraz. O que você acha que... Não, é por aí, né? O Brasil organizando minimamente... A gente não consegue porque precisa organizar, a gente pode organizar isso aqui. Não, é aquela coisa, até você pode organizar. E tem até muitas inteligências, pessoas formando hoje, formação lá fora e tal. Gostou desse corte? Então comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho